Música Senhores, preparem-se para um show de poder, cortesia da Konami. Adapte os beats japoneses e aumente o volume. Aproxime-se. Abra sua mente e o slot do seu Nintendo para as possibilidades. Simplesmente ligue e espere começar. Tela preta? Deve estar vindo. Ou será que falta... você sabe o que? Mais... Isso. Agora vai. Não tem erro. Select... Nintendo. Não vou te enganar. É um jogo de nave. Vamos para o máximo. E sem o código, este é o máximo. Mas o máximo mesmo é isto aqui. Sincronize sua mente com todos os pixels do Nintendinho. Pegue o Speed. Pegue o Power Up. Azul. Agora pegue o laranja. Já é meu favorito. E Raptify. Pelo engarrafamento ali embaixo não estamos no espaço. Estamos na terra, pelo jeito. A bolinha azul contou um. É isso mesmo. Dois agora e mais um Speed. Power Up vem trocando de cor. Optamos pelo laranja. E três bolinhas azuis. Não perca a conta. Quatro agora. Mais um Speed. Já estou correndo muito. Perdemos aquela bola azul. Seria a quinta. Mas outras irão. E já vieram. Oi. E as bolinhas azuis são um super poder. Mas ali está o contador. Se você pegar uma bolinha azul durante, o seu contador dá uma recarregada. É simplesmente brilhante. Você deve estar achando que sua nave agora está invencível. Mas não. Apenas atira os mais fracos. Mais bolinhas azuis. Mais tempo poderoso. Você vê água daqui de cima. Você vê ruas. Você vê construções. Você se sente em casa, mas alguém quer destruir o nosso lar. Tudo o que construímos. O que é? Com sprites explícitos. Sem repetir os padrões. Enquanto o meu super poder acaba. Mas você não esquece do seu planeta. Você não esquece do movimento. Do power up da Kona. Tudo verde assim. Natureza. Que saudades, hein? Assim como esse power up que vai ficar na saudade. Mas que jeito. Fomos invadidos. É uma realidade. Estão atirando. E os pixels respondem. Mas se você é humano. Afinal. Qual relação você teria com os alienígenas? Pois veja. Eles que trazem pra você o power up. E vão embora. O power up melhora o seu tiro. Mas ele também é seu escudo. Ou seja. Você pode não morrer com um tiro só. Caso esteja com um power up pelo menos. Mas o brilhantismo da Konami não para por aí. Pois o B atira. Mas o A. Troca o layout da sua nave. Agora eu estou usando o layout da nave que oferece tiro frontal simples. E estou sem power up. Então a Konami lhe tira o rapid fire. Os pixels da destruição continuam explícitos lá embaixo. Você começa a se perguntar se a Konami não inseriu um videogame 16-bit dentro do cartucho. Uou. Pera aí Konami. Hardware tem limite, pô. Não vai se meter a 16-bit não. Não é possível. Já que você foi lançado no mesmo ano do meu querido Vertex do Mega Drive em 1991. Que ano, hein? Bom, eu fico me perguntando por que a Konami abriu aquela rua lá no Crysis Force. Está querendo botar um parallax desse nível? Vai sonhando, Konami. Aí também. Uou. Uou. Sim, senhores. Com o perdão do trocadilho baratíssimo. A força é forte em Crysis Force. Exclusivo para o seu console Nintendo 8-bit. E claro, tem bomba. Esta suga os tiros inimigos enquanto também atinge-os. E vá anotando mais uma sacada da Konami. Cada layout da nave tem uma bomba diferente. Agora diga pra mim. Tem algo mais legal do que coletar essas bolinhas azuis e ficar nesse super estado viajando nesse parallax ultra hiper rápido lá embaixo a 60 quadros por segundo? Tudo isso enquanto você segura o joystick do seu Phantom System americano diante da sua TV. Até chegar o chefão. Olhe para as profundezas do parallax. Lá vem ele. Por sorte e coincidência, chegamos ao chefe no super estado da nave. Mas que já vai acabar. Atente para a música estilo Gradius de chefe. E junto com ela, feche os olhos e só escute os efeitos sonoros. Não sério, os efeitos sonoros mais maravilhosos. Os mais jogos de nave que você já escutou. Estão todos aqui. Troca o layout da nave. Aperto A. Vamos sentar a bomba dela. Ui, até o ruído branco da Konami é excepcional. E essa bomba parece particularmente boa para a chefe. E esse speed laranja? Ele decresce a velocidade da sua nave. Sim. Como estamos de bombas. Ok. Agora na raça, você sabe. E como estou sem power up, um toque eu morro. Mas vem um item. Power up. E teria morrido em seguida, hein? Observe. É a importante função secundária do seu power up. Um escudo. E lembrando que sem power up, a Konami lhe bota para esmagar botão. É a penalidade para o seu fracasso. Outro item. Speed. Já estou bem rápido. E sim. E se você achava que a Konami esqueceu de uma coisa, talvez. Algo simples que você sentiu falta na tela. O Scory. Não esqueceu, não. Silenciosamente nos bastidores, ela está contando seus pontinhos para você. Seus queridos pontinhos. Segunda fase. Onde estamos? Ainda na terra, não? Espera aí. Mas essas coisas que vejo no solo, pause. Seriam... Plantações? Mas para colherem o quê? Será que já fizemos contato? Será que nosso buscador não é quem pensamos que seja? Seja como for, as plantações alienígenas estão em perigo. Olha o tamanho das aranhas lá embaixo. Com o power up laranja em um dos layouts da nave este, sua nave ganha um campo de força giratório. Aqueles que te protegem dos tiros de inimigos e também infligem dano nos inimigos. Observe que para um jogador como eu, como ele é essencial neste momento. Um item perigoso ali, vamos lá. Fui atingido, perdi o power up e não consegui pegar o que veio. Agora é perigo, mas veio outro. Vamos ver. Power up, vai! Ao pegar o power up o campo de força ligou e não fui atingido por causa dele. Incrível. Mais um speed. E eu sempre pego o speed mesmo ficando rápido demais. Vocês vão entender já já por quê. É uma estratégia do seu amigo aqui. Mas por hora, aproveite o cenário. Olha só para isso. Não, e você acha que vai ficar só assim? Observe. Colunas. Colunas com tijolos. Agora água. Colunas diferentes. Estruturas meio quase piramidais. Frases alienígenas lá embaixo. Mechas atirando fogo pelo braço. Vemos agora um pouco de verde, um pouco de gramado. E agora um pouco de Yudson Soft, se é que você me entende. Olha que delícia. O Rap de Fire do power up azul é muito mais rápido, vejam. É avassalador. Mas sempre que pode ser o amigo que troca para o laranja. A segurança e o conforto que um campo de força tirando pela sua nave traz. São imbatíveis. Aliás, falando em imbatível. Estas colunas sobre a água nos transportam para uma terceira dimensão. Mas não qualquer terceira dimensão. Uma mágica terceira dimensão. De proporções gigantescas. Mesmo. Sim, tenha medo. Daquele desse daqui também. Perdemos o power up. E vida. Mas temos bastante. Como morremos, ganhamos três bombas de novo. Isso. Minha nave não está com um layout interessante para esse combate. Estou com um tiro frontal e traseiro. Cuja bomba é justamente essa que atrai os tiros inimigos. Mas também atinge-o, pelo menos. Pronto, agora layout e tiro frontal somente. Que naturalmente torna o tiro mais forte. E a bomba é esta, que é bem mais adequada para a chefe. Ainda temos uma bomba. Estamos observando. Opa. Uma cortina de tiros. E fechou a bomba. Em cima da hora. Não. O que foi isso? O camo em casa. Agora note que minha bomba ainda estava em efeito, mesmo comigo morrendo. Ela deu os danos finais no chefe, que nos levaram à próxima fase do combate. Bomba. Como você já viu, AI e B juntos. Super slowdown aqui. E lá também, lembra? Isso. Terceira fase, senhores. Começa no estilo Treasure. Praticamente o Sega Saturn aqui. Minha nave está rápida demais. Muito speed up. Isso é perigoso. Vou pegar esse speed down. Essa laranja, lembra? Mas será que foi uma boa? Fica aí para você refletir. Você viu naquele impacto que o hitbox não é tão traiçoeiro. Já estou com o meu escudo de volta. Speed up. Mas de novo achei muito rápido. De volta ao speed down. O hitbox ajuda. Fique tranquilo. Isso. Você, amigo jogador de jogo de nave, sabe que a nave é muito rápida. É um perigo para a precisão. Mas por conta do slowdown, aí você sabe o que acontece. Sua nave fica numa câmera lenta bem legal. Opa, vida extra. Está vendo o que o score está contando? Crisis Force agora apresenta as serpentes voadoras. As clássicas serpentes de jogo de nave. Você sabe, só headshot com elas. O profundo paralaxe é a música semi-desconstruída. Cria um clima. Alguns diriam um clima de suspense. De aventura. Aventura? Aparentemente estamos agora numa caverna. Inimigo surgindo de todas as direções. Troco para tiro traseiro também. Que seja power up. Speed down. Deixa para lá. E agora? Caminho fechado. Thunder Force 2. De novo? Pense rápido. Arrisque. Oh yeah. Agora toda calma. Não é tão fácil quanto parece porque estou com a nave muito rápida. A gente controla lá no toquinho. Bom, e já que morreu, aproveita lá a Thunder Force e passa logo isso. Vamos dispensar o buraco negro ali. O buraco azul. O Vortex. Normalmente é Vortex o nome dessas coisas. Power up laranja. Mas peguei o azul. Deve ter trocado no último pixel. Eu queria o laranja por causa do campo de força. Está vendo? Não estou com ele. Estamos apenas com um tiro simples, só que super rápido. Cadê você, Vortex? Vortex. Vortex. Transforma essa forma decadente. Você sabe o resto. Mas o que importa é que saímos da caverna. Estamos com duas vidas, três bombas e um nível de power up. Para ele. Dá só uma olhada. Agora, senhores, quero que vocês entendam o porquê mantém o speed up da nave no máximo para aproveitar o tal do slow down aqui da Konami. Trocamos para o laranja. Poderia colocar o campo de força, mas estou mantendo esse laser porque ele aumenta o slow down geral. Ah, e a bomba deslay out da nave? Danos em sequência. Mais uma da Konami. Quando você usa essa bomba, sua nave se desfaz, como você viu ali, mas você usa o direcional após ela se desfazer para definir onde ela irá reaparecer. Falando em aparecer. Opa, opa, ele atira. E não é nada fofinho como aquele opa, opa que a gente conhece. Ele sai da narina do bicho, pô. Lava, mas ainda vemos verde. E se tem lava, tem vulcões em erupção. Incrivelmente detalhados. Olha a sombra, olha os detalhes. O power up laranja no máximo consegue resfriá-los. Mas em outras partes da fase, há inimigos duríssimos até para o laser. Mas para tudo há um momento. Agora. Tiroteio aumenta. Fica um leve bullet hell. Mas aí o que é que você faz? Você aumenta também. E o slow down faz sua parte. Seu phantom system americano está literalmente pegando fogo. Afinal são tantos detalhes. Tanques que abrem caminho pela floresta é um deles. Atire nos foguinhos menores. Cuidado com as cortinas de fogo. Troque pro layout com o campo de força. Isso. Boa. Você está na expectativa de uma bolinha azul. E ela não poderia vir em um momento melhor. Mas lembre-se, não fique invencível. O incêndio tira muito life mesmo desse super especial. Mais cortinas de fogo. Agora calma, porque o especial vai acabar. Agora faça movimentos lentos. O campo de força não te ajuda aqui. Mais cortinas de fogo à frente. Amigo jogador, sinta-se no controle da nave agora. Venha comigo. Campo de força agora fazendo toda a diferença. Atingindo eles lateralmente. Como se fossem pequenos vulcões. Construídos pelos alienígenas. No fundo da floresta. Adormecidos por 10 mil anos. Mais e mais vulcões. E então o mini-chefe continua o teleguiado, meu Deus. Oh não, pega o speed. Pega o speed, oh. E você sabe, essas coisas acontecem. Logo antes do chefe. Que é esse vulcão? Sim. Mas três deles. São três. Não esqueça da nefasta penalidade da Konami se você estiver sem power-up. Vai, só tem esse jeito. O velho jeito. Tá quase óbvio. Tá quase claro. Tá quase gritando que tem uma segunda fase. Sim. Bambolês de fogo. Ele atira bombolês de fogo. Você sabe como isso é perigoso. É uma área de colisão, assim, digamos, pouco natural para nós jogadores de jogos de nave. Controle suas reações emocionais. Esfregue-se no canto da tela. E no reflexo você solta a bomba. Demorou. Vamos de slowdown. Bomba atrás de bomba. Última bomba. E parou a música. Depois de respirar, aumente o volume. Para a música da quinta fase. Saíremos agora atravessando o oceano do nosso planeta. Mas sem que época. Campo de força naqueles canhãozinhos. Isso. Super State. Estamos bem agora, mas fique atento que começam a vir aqueles inimigos de trás. Seja em afterburner, seja em jogos de nave, isso é terrível. Crysis First é honesto com o jogador em tudo. Ao sair do super estado, você ganha aqueles momentos de invencibilidade. Para se recompor, para se reposicionar. Olha aí. Ai, não esqueça. Lá na nuvem. Lá na cloud da Konami. O score está sendo contado. Olha aí, vida extra. A coisa aperta, mas combine seu campo de força com o slowdown com sua velocidade no máximo. Bom, engastei uma bomba aqui atrás. Tira os inimigos também, né? Para garantir. Mas sério, domine seu campo de força. Oi. Duas vidas. Três bombas. E sinto o cheiro de chefe. Nada aqui. Nada aqui. Olha a brincadeira, Eric. Perdeu um power-up. Está agora por um tiro. Justo quando o cheiro do chefe se faz presente. Logo de cara, muitos inimigos da tela soltam a bomba. Agora troca o layout da nave para que a próxima bomba seja aquela que nos teletransporta. Vamos para o meio da confusão. Isso. Os inimigos são teleguiados. Outra bomba para sobreviver. Não deu muito certo. Sem bomba nessa vida. Vamos tentar fazer valer alguma coisa ali em cima. Ok. Já era esperado, mas temos três bombas. Oh, não nesse layout, Eric. É, atingimos ali, mas a outra bomba seria melhor. Troca. Solta. Você está vendo que além de atingir boa parte da tela, me dá um bom slowdown necessário aqui para eu sobreviver. Mas parece não ter atingido muito ele. Power-up. Vamos tentar segurar. Oh, já? Solta logo a bomba. Ó. Mas agora tenho três bombas. Vou cair para cima, vai. Isso. A música não parou. Epa. É, eu vi. Opa. Power-up, pelo menos. Speed. Estou prontinho. Prontinho para quê? Prontinho para gerar slowdown. Isso. Eu quero é isso. Durante a nossa batalha. Com o chefe. Porque a melhor coisa nessa vida é chegar no chefe sem vida, mas cheio de slowdown. Vai, Konami. Acelera o hardware da Nintendo como só você sabia fazer. E não faz mais. Agora você faz o quê? Dragon Collection, né? No mobile. Acho que é um negócio aí chamado Dragon Collection. É o grande sucesso da Konami. Vamos lá. Tem que destruir os canhãozinhos. Esse era o último. Agora é na cabeça. Claro. É só ficar atento ao laser do meio. Talvez nem precise de bomba. Isso. Sexta fase. Eu disse. Sexta fase. Bom, eu disse sexta fase. Mas quem manda aqui não sou eu. Quem manda aqui é seu videogame. A princípio é auto-explicativo, mas tem uns negocinhos embarreirando. Vou soltar logo bomba. Não posso arriscar. É a última vida. Que seja um power-up. Que seja um power-up. Speed. Speed serve para aumentar o slowdown. Isso. Aumentar a velocidade para aumentar a lentidão. Só nos nossos videogames. Isso é verdade. Ou seja. Agora venha comigo. Passa um quadro. Mais um. Mais alguns. Ao lado da bola verde. São dois tiros laser. Que vêm nessa direção. E aí? Você ficaria aí no meio? Acho que dá, né? Você é doido. Eu vou arriscar nada. Sai. Sem vida. Com uma bomba. Mas com um power-up. Que nos dá um escudo. Agora duas bombas. Excelente. Solta. Agora para cima dele. Colado ali. Aproveita que a bomba está atirando os tiros dele. Senta o dedo. Melhor. Segura o rapid fire. É como dizem por aí. Chefe com uma fase. É pouco. Mas chefe com três fases. É demais. Dois é bom. Mas seis. É melhor ainda. Olha a bateria. Será que o cenário de fundo é só essa textura? Ou estamos em uma espécie de Atlantis. Ou estamos em uma espécie de Atlantis. Meio Blade Runner. A incrível música da primeira fase. Recolocada aqui na sexta fase. Dá aquele clima de julgamento final. Quem sabe. Quatro bolinhas azuis. Cinco. Fazia tempo. Será que o especial nos defende desse inimigo de Cheveos? Uou. Não. Só mesmo um slowdown será capaz de preservar essa última vida que estamos aqui. Será que a gente consegue chegar no fim dessa fase com essa vida? Afinal, estamos agora aquecidos. Sua mente e seus dedos no joystick do Nintendinho estão mais precisos. Mais unidos do que nunca. Uh. Perdi o power-up. Nossa vida está por um triz agora. Você sabe. Mas você está confiante. Eita. E com muita sorte. Baixar a velocidade. Vou até pegar. Como está sem slowdown agora. Menor velocidade na sua nave. É a maior precisão. Você sabe. Nesse meio tempo trocamos o layout da nave para atirar lateralmente. Os tiros refletidos nesse lance meio asteca, maia, alienígena. São demais. Agora vejam essas navezinhas roxas atirando. O laser dela também reflete no dominó alienígena. Oh yeah. E nessa brincadeira quase eu ia também. Mas ter vencido a batalha com aquele chefe anterior daquele jeito deixa sua confiança altíssima. Nada vai lhe parar. Não pense. Apenas aperte. Porque chegou aquele momento. O seu momento. O momento do jogador. Só você. O joystick. E a TV. Ah. E suas vidas. Se esvainha. Quais se fosse. Pode ser um jogo traiçoeiro. Um desafio granular que te persegue. Mas você não quer usar o código. Você quer as cinco vidas das opções. E os três continuos. Segure firme aí, jogador. Chegamos naquele trecho novamente. Tenha calma e aguarde os chips do seu Nintendinho aquecerem. Irem ao máximo. Isso. Estamos no máximo. Segura o slowdown. Porque vem mais uns negocinhos por aí. Perceba que eles reagem a sua passagem. Venha. Agora vá. Volte. Não se perca. Não se perca. Pelo menos não perde o speed. Isso. Se a invencibilidade der tempo. Deu. Cuidado que o Nintendo esfriou. Velocidade de processamento alta. Eu avisei. Então você lembra que está perdendo vidas e não gastando as bombas. Então solta. Essa é a bomba que atrai todos os tiros. Excelente, não? Você viu como morri? Não, né? Então veja com calma. Primeiro havíamos soltado a bomba. A bomba nos tranquiliza. Ela atrai os tiros inimigos para ela como você já sabia. Mas ela acaba. Ela termina. Ela cessa de existir. E quando isso acontece, os tiros inimigos retornam à sua antiga trajetória. Terrível para o jogador. Mas brilhante, hein, Conan? E nessa brincadeira já estamos com zero vida. Soltando bomba. Curtindo o slowdown. A nossa última salvação e também uma vida. Que já se foi imediatamente. E agora, amigos do Cosmic Effect, continuem comigo. Onde fica ali a pergunta aleatória? Vocês estão vendo. Vocês estão ouvindo. Sabe por que é importante? Porque estamos chegando com zero vida mais uma vez. Onde? No chefe. Apesar de não termos vidas, temos três bombas e temos um power-up. Significa que podemos tomar um tiro. Os dominós alienígenas formam uma espécie de labirinto mutante aqui embaixo. Oh, não. Fomos atingidos. Estamos por um tris com três bombas. Talvez seja a hora de desistir. Mas você sabe o que fazer. Volta a antiga estratégia de usar a formação da nave que oferece o campo de força. Os tiros são mais fracos, mas o campo de força faz um excelente trabalho em dar slowdown, em proteger as nossas laterais. Para aumentar o slowdown, esse laser também é uma excelente alternativa. Ele flica bastante em todas as direções e é levemente telegueado. Oh, yeah. Me salvou aqui. E agora Super State. Agora ninguém me segura. Gameplay de altíssima qualidade capturável de console real, cortesia do seu Cosmic Effect. Velocidade normal, produção. E aí vem o valor da repetição. Dois continues depois, você chega no chefe com seis vidas. E já sabendo uma coisinha ou outra sobre o combate, já sabe que vai rolar aquele labirinto aqui embaixo com os dominós. Tem que ter aquele cuidado com o laser e soltar a bomba para gerar aquele slowdown e não perder as bombas, né? Porque eu estava acostumeiramente morrendo, levando as bombas junto comigo para a cova, pô. Você sabe, daqui nada se leva. Nem as bombas de Crysis Force, do seu Family Computer, do seu Nintendo Entertainment System, do seu Phantom System americano. O problema é o Entertainment para a gente. Quero dizer, falar a palavra mesmo, Entertainment. O mesmo lance acontece com o Home Theater, né? Home Theater. Essa língua entre os dentes. Não é para nós. Então chegamos ao final, aparentemente, desta primeira fase. Suponho. Porque depois do chefe anterior, eu não ia imaginar que ia ser só isso. Opa. Opa. Opa, mas também não imaginava que seria, talvez... Assim. Isso aí está com potencial de chefão final, não? E a gente chegou aqui com... Seis vidas, pô. Seu instinto de jogador diz que pode ser possível. Ele atira estrelas, mas nossa arma com power-up está derrubando. Uma bolinha. Pena que faltam quatro para um Super State. Seria uma delícia, hein? Opa, ele desceu uma garra. Solta a bomba. E soltei em cima da hora. Vinha um laser para cima de mim. Parece que estamos indo bem. Estamos atingindo ele e segurando as estrelas. Desceu a garra da esquerda. Desceu a garra da direita. O que vem por aí. Desceu outra garra. Opa. Estamos com menos espaço. É isso que está acontecendo. E agora ele está cuspindo bolas de gude para cima da gente. Mas para nossa sorte, nosso laser também segura as bolas de gude. Também as destrói. Segunda bola azul. Olha a garra soltando o laser. Laser é lateral. Oh não, perdemos nosso primeiro power-up e ele se foi. Hum, animação de stage clear. Só quer dizer uma coisa. O que a sétima fase esconde. Começamos bem. Poderosos. Bombardiantes. Cuidadosos. Deixa ele lá, deixa ele lá. Crisis Force não repete os inimigos na última fase. Quanto de memória esse cartucho tem? E quem disse que essa é a última fase? É que talvez para este jogador que vos fala. Esta seja a última fase de nossa aventura. Por outro lado, cada novo sprite que eu possa mostrar para vocês. Que nós possamos aqui curtir juntos. Vale a pena. Vale muito a pena. Afinal você não vê isso todo dia. Em jogos de nave. De época nenhuma. Um paralaxe incrível que não para. Um mini-chefe estilo imperador numa cadeira voadora com duas cabeças atirando laser. Fica no meio. Essa foi daquelas. Eu fui. Mas levei você junto. Ui, é. Agora um trecho River Raid aqui que só o Slowdown pode nos salvar. E não teve Slowdown, mas não é tão frenético não. Calma. Respire. Porque lá vem mais um sprite belíssimo. Mais um mini-chefe. E esse atira feio. Gasto todas as bombas com você. Eu não me chamo Eric. Cumpri o que prometi. Por isso ganhei uma vida de presente. Atire o mais rápido que puder com tiros laterais para o Slowdown ajudar. Isso. Música dando fade out. É agora. É agora. Só pode ser. Ele. O último chefe. Uma ave robótica voadora. Ele tenta atirar uma de Bullet Hell. Soltando várias flechas. Flechas. E o laser junto. Eu só tenho a agradecer pelo tiroteio. Porque o Slowdown está consagrado aqui. E como você sabe era tudo o que eu queria. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Quarta bolinha. Tem chance, hein. Tem chance da gente pegar o Super State. Power Up. Só o laranja nos interessa. E isso. Para manter o campo de força. Perdemos o nível de Power Up. Baixar a velocidade. De jeito nenhum agora. De volta ao nível de Power Up. Excelente. Temos três vidas ainda. Isso. E a música parou, hein. É agora que seu Nintendo mostra efeito de Super Nintendo mesmo. E não é só isso. E aí E aí E aí E aí BOLINHA AZUL Lembra? 4 5 Vai ser agora e com 3 vidas sobrando Não pega o Speed não, pra não parar de girar nele Isso, falta uma BOLINHA AZUL BOLINHA AZUL Vale a pena, vai Estendemos um pouquinho mais o Super Stage E ainda ganhamos vida extra Acabamos com a perna dele Ou dela, não Deve ser o estágio final Uh, não Calma, pega o Speed, pega o Speed, pega o Speed E perdemos a vida E não soltamos nenhuma bomba Nossa última chance é uma bomba atrás da outra, vai Isso, a bomba segura todos os tiros Menos esse Super Laser A bomba segura todos os tiros Isso, peguei um Speed Down ali na confusão Nossa nave está super lenta E não há cenário pra dar Slow Down, não há muitos tiros pra dar Slow Down Só minha bomba consegue um pouquinho de Slow Down E acabou Já estou preparado para a próxima vida Ok, é até melhor pegar o Power Up na próxima vida Isso, olha o Laser, por sorte eu estava invencível ainda Ainda temos cinco bombas contando com a outra vida Quatro agora Um Speed, é até importante Melhor seria um Power Up, mas Nenhuma bomba Já estou aguardando minha morte Mas claro, vamos tentar no tiro Veio a bomba ali, morri Tem o Speed e a bomba Peguei o Speed, é melhor Faltam só duas bombas Não sinto progresso E então Eric Use the Force Crysis Force Despeço-me agora de vocês Amigos jogadores Aos patrons do Cosmic Effect Meu eterno e contínuo agradecimento A você que não é, faça humildemente o convite Pelo menos visite patreon.com.br Entre para o nosso time E redescubra o Cosmic Effect Agora sim Os verdadeiros responsáveis por este show Que você acaba de apreciar A equipe de Crysis Force Simples assim E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.